Alô, Brasil! Alô, mundo! É um grande prazer, mais uma vez, estarmos aqui reunidos, um projeto da Academia Lair Ribeiro, para falarmos de um assunto extremamente importante, principalmente para os brasileiros. Estamos envolvidos, através de uma mídia maciça, com um problema que está gerando, de certa forma, até um certo medo na população, o tema Febre Amarela. E esse tema, a Academia Lair Ribeiro, os nossos parceiros, o Facebook, o canal do YouTube, têm recebido inúmeras perguntas para o Dr. Lair Ribeiro, para abordar esse tema. Em uma reunião com o Dr. Lair Ribeiro, nós decidimos, então, acelerar o processo do Hangout. Estamos agora iniciando, então, o nosso primeiro Hangout oficial de 2018, onde o tema é Febre Amarela. Então, fique conosco. Nós agradecemos a sua audiência. Aproveite esse momento para ligar para os seus parceiros, amigos, parentes. Compartilhe o sinal que você está recebendo, porque hoje você vai ter uma aula magna sobre Febre Amarela. Todas as suas dúvidas, com certeza, serão respondidas aqui pelo nosso Dr. Lair Ribeiro, dentro da mais perfeita ética e dos seus 45 anos de estudos. O Dr. Lair Ribeiro, mais uma vez, aproveitou todo esse tempo para atualizar as informações, os trabalhos científicos que envolvem com o tema da Febre Amarela. Mais uma vez, então, eu quero agradecer a presença de todos, fazer uma saudação especial aos canais que estão conosco, ao nosso amigo Ilmar, do canal lá de Minas Gerais, canal O Mioque Tá Pena, ao Ricardo Grum, mais uma vez, muito obrigado, Ricardo Grum, do canal Minha Saúde e Curas Naturais, ao Júnior Alac, do canal Medicina e Saúde, ao Otávio e a Fernanda, lá do grupo Jolevi, um grande abraço a eles, nosso muito obrigado, ao Moisés, que é do Saúde e Bem-Estar, e ao João, lá do John BTV, também um canal que está conosco aqui ao vivo. Então, você que está em cada um desses canais, compartilhe, porque o tema de hoje é muito importante e vai ajudar o quê? A sua saúde. No Facebook, o pessoal lá, o Eden Faria, do grupo Em Busca de Pensadores, do Augusto Cury, do Capixaba da Gema e Utilidades Capixaba, o pessoal do Facebook, lá com centenas de milhares de seguidores, ao grupo Mundo das Ideias, Lair Ribeiro, que é a Jéssica, um abraço, Jéssica, Carol, a Priscila, o Lázaro, a Bruna Alves e o Maurício Silva. Nossa, muito boa noite também para vocês e todo o grupo aí que participa do grupo Mundo das Ideias, Lair Ribeiro. E ao nosso amigo Luiz Sartorelli, grupo do Instituto Lair Ribeiro, seguidores do Lair Ribeiro, nosso muito obrigado, Luiz Sartorelli, mais uma vez, boa noite. Para quem não conhece o Dr. Lair Ribeiro, eu acho um pouco difícil, mas mais uma vez eu vou fazer aqui a leitura oficial do currículo do Dr. Lair Ribeiro e na sequência a gente já vai começar o nosso ring-out e nós não perdemos tempo aqui. Dr. Lair Ribeiro é formado em medicina há mais de 45 anos, ele é cardiologista, mestre em cardiologia pela PUC, do Rio de Janeiro, nutrólogo pela Abram e Associação Médica Brasileira. O Dr. Lair Ribeiro morou durante 17 anos nos Estados Unidos, período em que trabalhou em três universidades americanas, Harvard Medical School, Paylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Nesse período também exerceu os cargos de diretor médico da MepSharp e Dom e diretor executivo alcançando a vice-presidência da CIPA Corporation. Hoje, Novartis. Autor de mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas, o Dr. Lair Ribeiro também publicou 38 livros, sendo 15 deles best-seller, 26 traduzidos para outros idiomas e hoje disponíveis em mais de 40 países. Por mais de 20 anos proferiu palestras em diversas cidades brasileiras, vários países da América do Sul, América Central, América do Norte e Europa, treinou mais de 4 mil médicos brasileiros na área de adequação nutricional e otimização da homeostase. Atualmente, o Dr. Lair Ribeiro é professor de pós-graduação da UNINGÁ, Centro Universitário INGÁ, instituição avaliada pelo MEC, com o quarto melhor centro universitário do país, o segundo da região sul e o melhor do Paraná. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Doutor Lair Ribeiro, é um prazer estar contigo. E a primeira pergunta, o que é febre amarela? Boa noite a você, teto espectador que está aí nos assistindo. Muito obrigado pelo seu tempo. Essa noite vai ser de muita informação. Eu peço desculpa pela quantidade de informação que nós vamos passar. Então vamos começar o processo. Febre amarela é uma doença infecciosa, aguda, sazional, não contagiosa. Ela é causada por um vírus, isso predomina entre dezembro e maio, porque o vetor que transmite a febre amarela que nós vamos discutir, ele depende muito da temperatura ambiente e ele depende do índice pro biométrico, a quantidade de chuva que tem na região. Então quanto mais chuva tiver, mais fácil para o mosquito reproduzir. Então, por isso que é sazonal, por isso que ocorre o pico entre dezembro e final de abril, princípio de maio. É uma doença não contagiosa. Isso significa que uma pessoa doente não pode passar para outra pessoa doente. Um animal doente não pode passar para outro animal doente. É uma chamada doença vetorial. O que é? A transmissão é vetorial. Ela exige para passar de um organismo doente para um organismo são de um vetor. E esse vetor é um mosquito, que na realidade nós brasileiros chamamos de mosquito. Mas ao pé da letra, se você pegar a literatura inglesa e traduzir, seria na realidade um pernilongo. Não esse pernilongo comum que você conhece aí, não é essa muriçoca que você conhece aí. Mas é um pernilongo. Então foi traduzido como mosquito, todo mundo discute como mosquito, mas a palavra mosquito em inglês, que existe, traduzida por português, significa pernilongo. Então na realidade seria um pernilongo. Mas como todo mundo está chamando de mosquito, eu não vou ser o único não chamando. Eu vou continuar chamando de mosquito, que é esse vetor que transmite de um organismo são para um organismo sadio. Esse vetor, esse mosquito, ele tem características especiais que nós vamos discutir aí. Então a primeira pergunta que vocês fizeram ficou aí respondido. É uma doença infecciosa, aguda, virótica, não contagiosa, sazonal. Vai de dezembro até princípio de maio. Por que a chamada de febre amarela? Ela é chamada de febre amarela porque não todos os casos, mas alguns casos dela desenvolvem com lesões epatorrenais e na lesão do fígado causa uma icterícia, a pele fica amarela, os olhos ficam amarelos. Então como isso aí tudo fica amarelo, tudo que se refere à febre amarela vai o nome amarelo, mesmo que até em latim, mas vai o nome amarelo. Então quer dizer isso, que as mucosas ficam amarelas, que a pele fica amarela, que o branco do olho fica amarelo, mas isso não acontece em todo mundo. Tem pessoa que nem sabe que teve febre amarela. Existe um tipo, existe um modo da febre amarela se apresentar que é assintomático. A pessoa nem sente nada e nem sabe que teve febre amarela. Isso é muito importante você entender, porque o que você vê na televisão, que tinha 80 casos, morreram 40, isso são os casos de fase maligna, que é 10% dos doentes chegam na fase maligna. 90% dos pacientes com febre amarela não chegam na fase maligna. Quando chega na fase maligna, onde você tem vômito com sangue, porque você tem hemorragia, onde você tem essência renal, onde você precisa de transfusão, onde você tem quiterícia, aí é nesse período, é uma doença extremamente grave e pode levar à letalidade. A taxa de letalidade nessa fase é alta, ela vai de 30% a 50%, mas só 5% a 10% chegam nessa fase. Então, quando é apresentado na mídia, tem-se a impressão que a letalidade da febre amarela é em torno de 50%. Não é verdade. A letalidade da febre amarela global, quer dizer, juntando tudo, fica entre 5% e 7,5%. Só que nós não temos uma bola de cristal para dizer quem vai correr tudo bem e tirar de letra ou quem vai para a fase maligna. Infelizmente, nós não temos isso, não temos essa bola de cristal. E você deve estar aí perguntando por que uma pessoa é picada pelo mosquito, desenvolve febre amarela, tira de letra como se fosse uma gripe e a outra pessoa desenvolve quiterícia, desenvolve lesões cerebrais, desenvolve lesões sapáticas, desenvolve lesões renais. Isso depende de dois fatores. Depende da carga viral que o mosquito deixou na picada, que é a quantidade de vírus que ele deixa, que não é igual para cada picada. Se ele picou um, picou o outro, picou o outro. Na quarta picada, ele já tem menos, é como veneno de cobra. Então, ele não tem a mesma carga viral, isso é importante. E, claro, depende da robustez do sistema imune de quem recebeu a picada. Se eu sou um indivíduo extremamente saudável, não tomo nenhum remédio, não tenho nada, sou um atleta e recebo uma carga viral pequena, é possível, é provável que eu vou tirar este letra. Se eu sou um indivíduo já comprometido, e recebo uma carga viral alta, e o meu sistema imune já está comprometido, a probabilidade de eu progredir para a fase maligna e desenvolver a quiterícia, etc., é muito grande. Então, são dois fatores que entram na jogada. O quanto de vírus você recebeu na picada, e quanto a resiliência, a robustez, a capacidade de defesa do seu organismo. Doutor, quais são os tipos de febre amarela, então? Isso é muito importante, você entender isso. Porque tem uma febre amarela que é silvestre, e tem uma febre amarela que é urbana. Os vetores são diferentes. O mosquito que causa a febre amarela e silvestre é diferente do mosquito que causa a febre amarela urbana. No Brasil, nós não estamos tendo nenhum surto de febre amarela urbana. Aliás, o último surto que nós tivemos de febre amarela urbana no Brasil foi na cidade de Sena Madureira, no Acre, em 1942. E antes disso, o grande surto que nós tivemos foi no Rio de Janeiro, em 1929. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é que os surtos que estão ocorrendo, eles são silvestres, eles não são urbanos. O trabalho que está sendo feito pelas autoridades sanitárias é no sentido de fazer uma prevenção para que essa febre amarela silvestre não se torne uma febre amarela urbana. Isso vai mostrar muito para você, eu daqui um pouquinho vou poder discutir com você, se não agora, as características do mosquito. O mosquito, que transmite a febre amarela silvestre, tem duas famílias. Uma é o hemagocos e o outro é o sabetes. O hemagocos tem várias espécies. As que predominam no Brasil, principalmente, são a leucas selenus, que é uma das espécies, e a outra espécie se chama diantinomis, que é o mais comum na Amazônia. Então, essas são as duas espécies. E o sabetes tem também uma espécie, que está aqui no Brasil, que é uma espécie que transmite mais ou menos igual ao hemagocos. Então, nós temos o hemagocos e temos o sabetes, que são duas famílias, dois gêneros que transmitem. Vamos pegar o que eles pegaram aqui no Parque do Anhanguera, em São Paulo, que é o leucoselenus, que é o hemagocos leucoselenus. Vamos estudar as características dele. Ele tem 0,4 centímetro. Ele tem menos de meio centímetro de ponta a ponta, contando tudo. Esse mosquito, ele vive na Copa das Árvores. Ele tem uma autonomia de voo, você imagina um mosquitinho daquele tamanho, o quanto que ele tem de combustível para voar, né? Porque você tem uma autonomia. Você põe gasolina no seu carro, quantos quilômetros você pode andar? Você põe no seu avião, quantos você pode andar? Eles também têm uma autonomia de voo. E a autonomia de voo de um mosquito desse não chega a duas horas. E agora você deve estar curioso em saber o quanto que ele voa de velocidade. 1,5 quilômetros por hora. Então, um mosquito que sai da Copa da Árvore para passear, ele pode chegar no máximo a 3 quilômetros dali. Então, aí você já começa a ver que se você vive para mais de 3 quilômetros de uma mata, e se você não vai lá fazer trilha, e se você não vai lá pescar, se você não vai lá caçar, esse mosquito não vai sair lá da mata e chegar à sua casa. Esse risco não existe. Você tem que estar em volta de mata. Você tem que estar na beira da mata, 2, 3 quilômetros da superfície da mata, da periferia da mata. Isso é muito importante. Por outro lado, a febre amarela urbana, que não existe no Brasil desde 1942, em Sena Manoreira, no Acre, ela já é, o vetor dela já é outro mosquito, que é a Aedes aegypti, que o brasileiro chama de Aedes aegypti. Também está bom. Eu vou chamar de Aedes aegypti aqui, mas os dois nomes estão certos. Que é já o mesmo mosquito que da dengue, da zika e da chikungunya. E agora da febre amarela. Então, você vê que se você tratar, se você erradicar o Aedes aegypti, você mata 4 doenças com a paulada só. Olha isso, porque aí você começa a ver a importância. Essas doenças, a chikungunya, a zika, a dengue, trouxeram para o Brasil, no ano de 2016, mais de 2 milhões de pessoas, de habitantes, foram picadas por esse mosquito. E tiveram doença. Mais de 2 milhões. E se você calcular a perda econômica que o Brasil teve no ano de 2016, é mais de 2 bilhões de reais. Então, esse é a Aedes aegypti. O Egipte, o nome você deve desconfiar de alguma coisa, veio do Egito. Esse mosquito foi colocado o nome, porque ele apareceu primeiro lá na África, apareceu lá no Egito, por isso que ele chama Aedes aegypti. Que, aliás, foi descoberto aqui, esse foi ele que causa a febre amarela urbana, foi feita por um médico cubano, Carlos Juan Finley, que em 1881, ele descobriu que era um mosquito. Em 1882, ele descobriu que era o Aedes aegypti. E ele, então, levou isso para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, um major do exército, o major Walter Reed, se interessou pelo assunto, foi a Cuba várias vezes, e acabou levando o crédito de que foi ele que tem esse conhecimento. Mas esse conhecimento começou pelo Carlos Juan Finley. O Brasil tem um trabalho muito bonito nessa área. Os nossos sanitaristas, o Emílio Ribas, o Oswaldo Cruz, o Adolfo Lutz, o próprio Carlos Chagas, que fez muitos outros trabalhos, o Vital Brasil, todo esse pessoal, com a forma de, direta ou indiretamente, trabalhou com esse processo. E a febre amarela urbana foi erradicada no Brasil. Nós temos hoje a febre amarela silvestre, que é trazida por um mosquito diferente do mosquito que traz a febre amarela urbana. Mas nós devemos ver mais perguntas aí, nós vamos responder. Professor Lair, então quais são os principais sintomas da febre amarela? Como tudo começa? Bom, como eu disse, você pode ter uma febre amarela sintomática. Você não sente absolutamente nada, você não sabe que teve. Você só vai saber que teve se você fizer a sua sorologia e a sua imunoglobulina G e a imunoglobulina M vão estar aumentadas para esse vírus. Você pode ter, de repente, febre alta. É uma febre muito alta, acima de 40 graus. Você tem calafrios, você tem dor muscular. E essa febre já tem uma característica interessante, muito interessante, que ajuda nós médicos a fazer um diagnóstico diferencial. Porque quando você tem febre, o seu coração bate mais rápido. Você tem uma taquicardia. Quando você tem uma febre amarela, você tem a febre, mas o coração não bate mais rápido, igual numa outra situação. Você tem uma bradicardia relativa. Porque o vírus também ataca o coração. e ele lesa o chamado nódulo sinusal. Então, dá quase que uma bradicardia. Ou seja, quando você tem um febrão, mas o seu batimento cardíaco não subiu junto, é quase, quase patognomônico de que você está com febre amarela. Então, essa característica do ponto de vista clínico é muito interessante. Você tem a febre alta, mas não tem aquela taquicardia que você tem nas febres altas em geral. Para ser confirmado, então, tem que fazer exame de laboratório, doutor? Pois é, o vírus é assim. Ele entra no seu corpo, ele vai para o seu sangue. O vírus, quando está no sangue, ele não é patógeno. Ele está... O vírus, para causar dano, ele tem que entrar na célula. Enquanto ele está extracelular, ele não causa problema. Ele só causa problema quando ele entra na célula. Então, gastam-se em torno de 4 a 5 dias para ele entrar na célula. Então, nos primeiros 4 a 5 dias, por isso que às vezes você não tem nada. Mas nesse momento, os primeiros 2 dias sem sintoma em geral e os primeiros 3 dias de sintoma, nesse período, o vírus ainda está circulando no sangue. Os virologistas aí que estão me assistindo sabem o que se chama capsídeo, que é a formato que o vírus está no sangue, na forma de capsídeo, que não é patógeno. É nessa fase que se tem o que se chama viremia. E que se você for picado nessa fase, você vai transferir para o mosquito esse vírus. Entendeu? Você vai transferir para o mosquito esse vírus. Se passaram-se 5, 6 dias, esse vírus agora não está no sangue mais. Esse vírus vai para os tecidos. Então, ele não está mais no sangue disponível. Mesmo que eu tenha febre amarela, se eu já passei da fase de viremia e um mosquito me picar, ele não vai levar nada. Porque ele não vai encontrar o vírus no sangue. Ele vai encontrar... O vírus já está dentro das células, nos tecidos. Entendeu? Doutor, uma pergunta bem interessante. Qual é o papel dos macacos em relação à febre amarela? Pois é. Essa mortandade de macacos, isso faz dar pena. Porque é a ignorância em ação. Primeiro que, mesmo se não existisse macaco, teria febre amarela silvestre. Porque o mosquito, porque o mosquito fêmea, o macho não tem nada a ver com isso. O aparelho bucal do macho não dá para chupar sangue. Ele vive de chupar coisa de caule das árvores, das folhas. É assim que ele se alimenta. A fêmea tem um aparelho bucal diferente. Chama probóscide. Nome esquisito, mas chama probóscide. Esse aparelho bucal parece uma agulha de seringa própria para chupar sangue. Então, desculpa, qual foi a pergunta? Qual o papel do macaco na transnação da febre amarela? Então, o mosquito, uma vez que ele está contaminado com o vírus, a fêmea, ela, quando bota o ovo, o vírus já está dentro do ovo. A fêmea que vai nascer daquele ovo, ela já nasce infectada. Você está me entendendo? Não precisa de macaco. Essa história que o macaco é reservatório não é verdade. O macaco é um hospedeiro principal da febre amarela, a suveste, é fácil você entender isso. Os macacos vivem na copa das árvores, principalmente os bujos, o prego e menos o sagui. E esse mosquito fêmea, ele é primatófilo e hematófago, nomes difíceis. Ele gosta de primatas, humanos e não humanos. É o sangue que ele gosta de usar. E ele precisa se alimentar de sangue. Quando ele quer botar ovo, ele precisa de proteína. E essa proteína que ele precisa está no sangue. Então, ele vai pegar o macaco, vai extrair o sangue do macaco e vai usar. Mas mesmo que ele não... Contaminando ou não o macaco, mesmo se o macaco não está contaminado, ele próprio já tem... Se ele nasceu com vírus, ele vai a vida inteira botar ovo para os seus descendentes com vírus. Então, nós podemos tirar o macaco da jogada. Mesmo se morressem todos os macacos, a febre silvestre continuaria. Porque ela faz parte da selva. Isso faz parte da ecologia. Você diz o seguinte, mas se ela faz parte da ecologia, por que ela está nos prejudicando? Porque o homem, o ser humano, começou a adentrar nas florestas. Você começou a fazer condomínio de luxo dentro das matas. Eu quero natureza. E os mosquitos e as matas foram acabando. E os mosquitos, antigamente, quando você adentrava numa mata, ele fugia para dentro da mata. Mas agora não tem mais jeito dele fugir para dentro da mata. Porque são ilhas de matas que tem. Então, vai ficando assim, o homem entrou no hábitat do mosquito. É só isso. Porque ele começou a construir condomínios de luxo, caso que for adentrando na mata. Porque as cidades estão crescendo. Então, começou esse problema. Mas eu quero que você entenda que o macaco é o sentinela. Por que eles dizem que o macaco é o sentinela? Porque você está numa mata, você encontra um macaco morto. Isso é um sinal. Por isso que chama sentinela. Ele está parecendo como se estivesse tomando canto. É um sinal. Isso é uma episotia, que chama. Nome difícil também. Episotia. É quando os animais estão contaminados. Então, esse macaco agora, ele vai ser examinado para ver se ele morreu de febre amarela. E os exames de sangue ou do anátomo patológico, ou o estudo do chamado PCR, que nós vamos discutir depois, ou a sorologia, ou a histologia, vai mostrar que ele morreu de febre amarela. Então, se ele morreu de febre amarela, significa que o vírus está ali circulando naquela região. Só no estado de São Paulo, no ano de 2016, morreram mais de 500 macacos. Você tem uma ideia. Infelizmente, alguns deles mortos por pessoas ignorantes que acham que se matar o macaco vai resolver o problema. Não. Pelo contrário. O macaco está ali lhe ajudando. Você, enquanto o macaco morto, aliás, você não vira em tocar, não é que vai pegar doença, não. O macaco morto não consegue te passar a doença. Você não consegue passar a doença de um doente para o outro. A não ser que tenha um vetor. Por isso que é uma doença virótica, aguda, não contagiosa. Põe bem isso na cabeça. Não contagiosa. Ninguém contamina ninguém. Se você tem uma pessoa com febre amarela na sua casa, você não corre nenhum risco de alguém passar, de essa pessoa passar febre amarela para você. Então, o macaco, coitado, ele entra na jogada, ele é um hospedeiro. No caso da febre amarela silvestre, ele é o hospedeiro principal e nós, seres humanos, somos apenas hospedeiros acidentais. Você vai ver que todos os casos até agora, já diagnosticados nas cidades, eles não são autóctones. Eles não são da cidade. É alguém que foi pescar, é alguém que foi fazer trilha, é alguém que viajou para uma região de risco. Então, não teve nenhum caso descrito no Brasil, desde que está seguindo agora, não houve nenhum caso que é autóctone da cidade. Ou seja, no momento, nós não temos febre amarela urbana. Nós temos a febre amarela silvestre que sempre teremos. Não tem jeito de você erradicar a febre amarela silvestre. Ela faz parte da floresta. Entendeu bem? Só que nós não podemos adentrar lá no hábitat deles porque nós vamos pagar as consequências. Ok. Queremos agradecer aí a nossa audiência e pedir aí a gentileza das pessoas que estão nos assistindo a compartilhar essa informação. Ela é muito importante. Estamos aqui abordando o tema febre amarela. Um pedido de milhares e milhares de internautas onde o doutor Nair Ribeiro aqui se propôs a discutir esse assunto. Eu vou reforçar essa pergunta, doutor, porque ela veio repetida várias vezes. Então, é possível pegar a doença de um macaco infectado com o vírus da febre amarela? Você já respondeu, mas vamos reforçar isso, né? Não, não é possível. A doença, a febre amarela é uma doença vetorial. O que significa isso? Eu tenho aqui um organismo doente. Eu tenho aqui um organismo são. E eu tenho uma coisa chamada o vetor que vai transferir essa doença para quem está são. esse vetor que transfere é, no caso, o mosquito. Então, o mosquito vai picar uma pessoa doente naquele período de viremia, que são mais ou menos cinco dias. Depois, aquilo já não pega mais. Se você está com oito dias de febre amarela, o mosquito te pica, ele não vai levar nada, ele só vai levar sangue, porque o vírus já foi para os tecidos. E ele agora pode ir e pegar uma pessoa sã e injetar nela. Então, sem o vetor, não existe a transferência de um ser vivo para o outro. Isso é muito importante. Um macaco não consegue te passar a doença, uma pessoa doente não consegue passar para a outra. Entendeu? E nós temos no Brasil a febre amarela silvestre. Não precisa ficar apavorado. Se você não está em área de risco, você não corre nenhum risco de pegar a febre amarela. O mosquito ele tem uma autonomia de voo de duas horas, ele viaja em uma velocidade de 1,5 km por hora, uma coisinha, e ele não vai sair lá da mata e ir lá para o bairro onde você mora. Ele nem chega lá. Então, isso você tem que ter na cabeça. Nós vamos discutir depois, devem vir as perguntas aí, se deve vacinar, se não deve vacinar, como é que é a história, mas isso você tem que saber. Se você vive em uma área de risco ou se você não vive em uma área de risco. Isso é que você tem que perguntar. Eu não vou falar para você se você vai tomar vacina ou deixar de tomar. Eu vou te explicar todo o mecanismo e você vai tomar sua decisão. Cada um vai tomar sua decisão, porque se você vê uma discussão na televisão, onde for, não vai ter uma unanimidade. Entendeu? Porque é um assunto complexo. vai ter divergências de opiniões. Alguns infectologistas pensam de um jeito, outros pensam de outro. Algumas autoridades sanitárias pensam de um jeito, os infectologistas pensam de outro. Existe um debate e você fica no meio desse debate, no meio dessa confusão. Eu espero que a gente possa esclarecer muitas dessas confusões aqui hoje à noite. Doutor Laíra, a próxima pergunta é em que regiões do mundo a febre amarela está presente? A febre amarela hoje, no mundo de hoje, ela é endêmica. Na América Central, um pedacinho da América Central, em muitos países da América do Sul e muitos países da África. Os outros lugares, elas foram erradicadas. E eu vou começar uma discussão aqui com você. Sem vacina. Hein? Em 1793, 144 anos antes do desenvolvimento da vacina da febre amarela, que foi em 1937, a cidade de Filadélfia teve um surto enorme de febre amarela. Foi erradicado sem vacina. Em 1865, 72 anos antes do desenvolvimento da vacina, houve um surto enorme de febre amarela na cidade de Recife. Foi o primeiro surto urbano grande no Brasil. Em 1865, 72 anos antes do desenvolvimento da vacina. Em 1929, no Rio de Janeiro, houve um surto urbano de febre amarela, oito anos antes do desenvolvimento da vacina. agora você começa a pensar comigo. Se a Filadélfia em 1793, se Recife em 1865, se Rio de Janeiro em 1929 erradicaram a febre amarela urbana sem o uso da vacina, o que que eles fizeram? Ó, eles trabalharam com vetor. Eu não tenho uma pessoa doente, eu não tenho uma pessoa saudável, para ir do doente para o saudável, não é contagiosa, precisa de um vetor. Esse vetor na cidade se chama Aedes aegypti. O Aedes aegypti, como muitos pronunciam. Esse é o vetor. Se eu não tiver esse vetor, eu não tenho doença, ela não se propaga. E não é só isso, não. Como é esse vetor, ele é o mesmo vetor da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela, se eu focar a minha abordagem no mosquito, vai sair muito mais barato e muito menos complicado do que eu ficar tentando vacinar todo mundo. Porque eu vou vacinar gente que está na área de risco e vou acabar vacinando gente que não está na área de risco. E nós vamos discutir aqui, se a vacina fosse uma coisa totalmente inócua, uma coisa que não desse complicação nenhuma, mesmo assim, não valia a pena. Mas eu quero que você entenda que a vacina ela é vírus vivo atenuado. Para formar o anticorpo contra esse vírus, eu preciso dar esse vírus atenuado. E eu lembro que eu disse que tem dois problemas que o CLT tem que levar em consideração, a carga virótica e a resiliência do sistema imune. Ora, se eu dou uma carga virótica a mesma que eu acho, eu acho um absurdo, tá? É a mesma, se eu tenho um indivíduo de 140 quilos e eu tenho um bebê de nove meses, eles vão receber a mesma carga. Não tem uma vacina para criança, uma vacina para adulto. É a mesma vacina. Se há de convite um cara, você imagina um atleta com 120 quilos de músculo e uma criança com nove meses no colo da mãe e recebe a mesma carga? Eu acho que você não precisa ser nenhum engenheiro brilhante da NASA para começar a perceber que é uma discrepância da mesma carga virótica com a criança de nove meses, um bebê de nove meses e para um indivíduo com 18 anos de idade cheio de saúde e força. Para para pensar. isso eu quero fazer você pensar. Uma coisa eu posso lhe dizer, em nenhum lugar no mundo até hoje criou-se uma estratégia para vacinar todo mundo para erradicar a febre amarela. A febre amarela foi erradicada no mundo inteiro sem a vacina. Agora, nós temos que discutir e isso transcende a medicina, isso chama pensar de uma forma sistêmica e eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo aqui tem esse mesmo pensamento que eu tenho porque é fácil colocar todo mundo vamos vacinar, vamos vacinar, vamos vacinar. A empolgação da vacina a pessoa não para para pensar. Mas peraí, primeiro que eu não vou conseguir vacinar todo mundo. Tem muita gente também assistindo aqui que vai dizer eu não quero a vacina. Quer dizer, se eu tenho uma estratégia para eu erradicar ou não deixar vir para a cidade, para o urbano, eu vou vacinar todo mundo, primeiro que pelo menos os 30% vão dizer não, eu não quero. tem gente que pensa que a vacina é até coisa do diabo, não quero. Você entendeu? Então, essa estratégia, o final dela não vai ser feliz. A história vai contar isso, nós vamos assistir. Mas a história é outra coisa, o que interessa é você. Você que tem que se educar com você mesmo como é que acontece. O que eu vou te dar aqui são os componentes do pensamento para você chegar à sua conclusão, o que você vai fazer com você, o que você vai fazer com a sua família. Essa decisão é sua, ninguém tira ela de você. Certo? Porque não é uma vacina obrigatória. Então, você vai ter que decidir como é que faz. Próxima pergunta. Como é a classificação do vírus da febre amarela? Uma pergunta técnica. Bom, essa é uma pergunta técnica. O vírus da febre... Bom, primeiro eu tenho que falar para você o que é taxonomia, que é a classificação dos seres. A taxonomia começa assim, tem o reino animal, vegetal, mineral, tem o filo, tem a classe, tem a ordem, tem a subordem, tem a família, tem o gênero e tem a espécie. O gênero desses mosquitos é um gênero que é, que se chama... Espera aí, vai vir o nome, é bastante... É muita informação de uma vez. Chama culicidai, culicidai, é a família. O gênero é o hemagogos e o sabetes para silvestre. O hemagogos, eu tenho o hemagogos leucoselenos e eu tenho o hemagogos jantinomes. E o sabetes, eu tenho o glauco maedon, desculpe, daemo. Glauco daemo. Bom, fiz a classificação para você. Isso aí é para quem estuda entomologia, que é a ciência que estuda insetos. Mas é importante você entender isso. Pelo menos alguns de vocês. Qual é a próxima pergunta? Qual é a indicação para vacinação contra a febre amarela, doutor? Aí começamos. é muito simples. A única indicação que existe é que se você vive, trabalha, circula ou vai viajar para uma área de risco. Se você mora, se você circula, se você trabalha ou se você vai viajar para uma área de risco, nós recomendamos que você faça a vacina. Dez dias antes. Então, quando você aplica a vacina, como você vai estimular a chamada imunidade adquirida, onde os seus linfócitos B, sob a ação de uma série de interleucinas, vai virar plasmócito, e esses plasmócitos vão produzir as imunoglobulinas, no caso, IgG e IgM, que é característica para esse vírus, então você precisa de aproximadamente dez dias. A analogia que eu faço é muito simples. Você chega em casa e liga a sua televisão. Está passando um filme, você está assistindo, está ali pronto. Mas se você quer assistir um filme que está no Netflix, você tem que fazer um sério de procedimento até chegar lá. Não é ele simplesmente ligar e começou a assistir. Tem que preparar o vídeo. Aqui também é a mesma coisa. Eu faço a vacina, ela vai ter que preparar a sua imunidade. Isso leva, segundo os estudos, em torno de dez dias. Então, se eu vou viajar para uma região de risco, eu tenho que, pelo menos, dez dias antes fazer uso da vacina para dar um tempo para eu criar essa imunidade adquirida, que chama, onde eu vou criar as imunoglobulinas específicas contra esse vírus. Próxima. Agora, a pergunta inversa, doutor Lair, quais são as contraindicações para a vacinação contra a febre amarela? Bom, então você já ficou claro. Se você não mora, se você não circula, se você não trabalha, e se você não vai viajar para uma área de risco, você toma vacina se você quiser. Porque o que você vai ganhar com isso é questionável, você tomar vacina. Agora, se você vai para uma área de risco, se você mora em uma área de risco, tudo bem. Agora, como a vacina não é inócua, você tem uma carga, uma carga virótica, você tem conservantes, você tem formaldeído que está lá e etc. você tem que levar em consideração o seu estado de saúde. Se você é uma pessoa que é uma mãe que está uma grávida, você pode lesar o seu bebê, seu feto. Então, você vai procurar evitar o máximo. Você vai ter que conversar com o médico. Quando o bebê tem menos de seis meses, então, no útero, de jeito nenhum. De seis a nove meses, no último trimestre, aí os doutores, uns vão dizer sim, outros vão dizer não. você não pode vai me ensinar uma criança até seis meses de idade. Ela não tem nem reação imunológica para isso. Se você é transplantado, se você tem HIV, mesmo que você seja HIV positivo, mas você mediu lá o seu CD4 está acima de 400, por exemplo, você poderia tomar a vacina. Agora, se está abaixo de 350, você não pode. a sua diabetes está descompensada, você não pode. A diabetes está compensada, você pode. Eu tenho mais de 60 anos. À medida que nós envelhecemos, o nosso sistema imune vai entrando numa coisa chamada imunossenescência. Do mesmo modo que a sua pele envelhece, seu coração envelhece, seus músculos envelhecem, o seu sistema imune também envelhece. imunoscente, você vai ver se for no hospital ali, a maioria das pessoas que estão lá são pessoas mais idosas. Você não encontra muita gente de 17 anos internada, a não ser que teve um acidente. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, o sistema imune vai enfraquecendo. Então, uma pessoa com 60 anos, se ela toma cinco remédios, por exemplo, é diferente de uma pessoa com 60 anos que não toma remédio nenhum, tem a saúde perfeita. a partir dos 60, você vai ter que conversar lá no posto, você vai ter que conversar com o seu médico para você decidir se vale a pena ou não. A decisão é sua. Mas você fala, eu moro na área de risco, eu trabalho em área de risco, eu circulo em área de risco, na minha casa para o meu trabalho eu passo por lá, eu vou viajar para uma área de risco? Bom, isso então merece você considerar a vacina. Deve vir pergunta aí, quais são os efeitos colaterais da vacina e nós vamos discutir? E você leva em consideração o custo-benefício, ou seja, vale a pena ou não vale a pena? Nada é de graça. There's no free lunch, como diz o americano. Não existe almoço de graça. Tem um preço para pagar. Às vezes você tem que pagar com a sua saúde para não pegar a febre amarela. Isso aí é uma decisão sua em região que você está. Próxima pergunta. Uma pergunta interessante também, né? Todas aqui, na verdade. Além do tratamento sintomático da doença, existe algum tratamento integrativo? Você lembra que eu comecei definindo que febre amarela é uma doença infecciosa, aguda, sazional, não contagiosa. Ela é aguda, ela não é uma doença crônica que fica no seu corpo, como, por exemplo, a esquistosomose, como, por exemplo, a doença de Chagas. que você tem ou a sífilis que fica lá fase primária, secundária, terciária, latente, terciária. Então, o que acontece? É uma doença aguda, ela tem um ciclo. Mais ou menos 12 dias você passou bem, você está curado, você não tem nada. Não existe um tratamento específico para o vírus. Quando falo assim, não existe tratamento para a febre amarela, claro que existe. não existe tratamento específico para o vírus. Se você está sangrando, o médico vai te fazer uma transfusão. Se você desenvolver uma insuficiência renal, o médico vai pedir uma hemodiálise. Entendeu? Se você tem lesão hepática, vai te dar medicamentos que vão melhorar o seu fígado. Se você tem uma hepatite fulminante, você pode chegar até a ter um transplante. Aconteceu essa semana, semana passada, aqui em São Paulo, uma jovem, ter um transplante hepático, porque estava com a febre amarela e desenvolveu uma hepatite fulminante que provavelmente tudo indica morreria se não tivesse feito o transplante. Então, não existe um tratamento específico, mas existe uma gama de coisas que podem ser feitas, inclusive na área homeopática. Eu sei que muitos de vocês viram o nariz para a homeopatia. Eu recomendo que você pesquise um pouco mais porque se você entende de física quântica, não existe expressão maior de física quântica do que a homeopatia. Eu acho que você deve testar, porque hoje eles fazem a homeopatia na agricultura, eles falam que a homeopatia tem efeito placebo, mas se eles pegam uma parte do campo, aplicam a homeopatia na outra parte, não aplica, planta café, você sabe qual o lado que pôs a homeopatia. Se funciona na agricultura que não tem efeito placebo, então, essa história dizia que é efeito placebo, mas isso é outra conversa. Mas tem sim, na área homeopática, existem coisas muito interessantes que ajudam sobremaneira na sintomatologia. Eu não estou dizendo que vai destruir o vírus, eu estou dizendo que vai ajudar o seu organismo a responder melhor àquela situação. E aí? Um termo novo aqui para mim, doutor Laíra, o que é vacinose? Vacinose é uma doença secundária à vacina. Então, você não tinha nada, você tomou a vacina e você pode desenvolver uma febre amarela vacinal causada pela vacina. Como, você já deve ter ouvido casos de gente que desenvolveu poliomielite, baralizinha infantil, aliás, hoje, a principal causa de paralisia infantil do mundo é a vacina, porque ela foi erradicada. Então, é também um vírus atenuado. Então, eu posso ter, sim, é raro, é raro. Você quer ir na literatura? A literatura mostra desde casos de 1 para 500 mil ou até casos de 40 para 500 mil. Em 2007, teve uma vacinação de febre amarela no Peru com uma reação muito grande. 40 casos em 500 mil ao invés de um caso por 500 mil. Então, depende de uma série de coisas, inclusive da raça onde você está aplicando a vacina. Então, essa vacinose, que é a doença secundária à vacinação, ela pode existir. Por exemplo, se você tem uma alergia a ovo, como a vacina é feita usando embrião de galinha, você pode ter uma alergia muito grande à vacina. Você pode ter um choque anafilático. É raro? É, mas eu tenho que falar isso para você. Eu não posso mentir para você que não vai acontecer nada. Pode acontecer. Não tem alguns casos de mortes que estão acontecendo? Três ou quatro casos de mortes já em São Paulo de vacina? Isso acontece, mas milhões estão sendo vacinados. Então, primeiro, não é uma coisa inócrita, não é uma água com açúcar. isso você tem que levar em consideração. Não é uma água com açúcar. Você vai pagar um preço. Se você está doente, debilitado, gripado, tomou outra vacina semana passada, não está na hora de você vacinar, não. Se você tomou uma outra vacina, você tem que esperar pelo menos 30 dias para tomar essa. Se você tomou, você deu para o seu filho a tripse. Peraí, se você acabou de dar a tripse viral, você não pode dar logo em seguida. você tem que esperar um mês, porque a sobrecarga da tripse já é grande. É uma sobrecarga muito grande da criança. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Bom, em cima desse seu comentário, existe alguma abordagem que permite diminuir a chance de desenvolver a vacinose? Existe sim. Na homeopatia, por exemplo, existe uma substância chamada Thuia, que você pode pesquisar na internet. Hoje, a informação foi democratizada. Ninguém mais tem monopólio da informação. Isso é lindo. Antigamente, você só aprendia medicina se estivesse na faculdade de medicina e os livros eram vendidos nas faculdades. se você não estivesse lá, nem vendia na livraria, tinha que ir na faculdade comprar o aluno, não podia vender para mais ninguém, era como se fosse um segredo. Hoje, está democratizado? Eu acho que a sua saúde, a responsabilidade é sua, então, você vai e pesquisa, você vai ver lá, assim, que tem abordagens homeopáticas que contribuem substancialmente. Entendeu? Para isso aí. Eu sei que é difícil para muitos colegas que estão assistindo, porque esse tema da homeopatia não é ensinado na faculdade de medicina, então, aquilo que não é ensinado para a gente, a gente acha que não existe. A maioria dos médicos, a gente congela o nosso conhecimento na época da faculdade e lá na época da faculdade, quem deu aula já estava desatualizado, porque hoje, na medicina, só no PubMed, nós temos mais de 22 milhões de artigos publicados. Hoje, só no PubMed, que hoje é uma plataforma pobre, comparada à por exemplo, com o Google Acadêmico, publica-se em torno de 500 mil novos artigos científicos por ano. Então, hoje, praticamente, ninguém está atualizado em medicina. Você tem que ser humilde o suficiente para saber, para dizer isso, eu não sei, ensina. Porque, no final, o que interessa, o que interessa é resultado. O resto é conversa desafiado. Então, se funcionou para você, use, porque está funcionando para você. Tá bom? E aí? Ok, queremos agradecer a nossa grande audiência. Estamos tendo alguns problemas, muita gente perguntando, muitas pessoas entrando na sala. A gente pede a paciência de vocês, nós estamos aumentando aqui a nossa banca. Obrigado, então, mais uma vez pela audiência. Esse tema realmente está mexendo com o Brasil e grande parte dos brasileiros que vivem em outros países. Agora, uma pergunta bem popular, inclusive, a mídia está divulgando muito, doutor Lair. Qual o papel dos repelentes na prevenção da febre amarela? É, você tem que ser muito conservador para usar o repelente. Você não vai mandar seu filho para a escola com repelente. Porque o repelente, os repelentes que tem aí, é aí, icaridina, que é o principal ingrediente do repelente. Chama icaridina. Então, isso aí também é uma substância não conhecida pelo corpo. Ela tem uma ação de 13 horas. Então, você vai numa praia, você vai numa mata, você vai numa trilha, você vai pescar e você não está vacinado. Se você passa um... Você deve usar roupa que cobre a maior parte, preferência até com luva, mas você vai ter o rosto, você tem chapéu, tudo. O que sobrou, o que sobrou, aí você passa um repelente. Eu não estou te recomendando você passar repelente na criança que vai para a escola todo dia. Tem alguma coisa errada. Porque esse próprio repelente todo dia vai dar prejuízo. Não vai valer a pena. Vai atrapalhar o desenvolvimento da criança. Existem certos repelentes que são naturais. Por exemplo, baseado na citronela ou uma combinação de citronela com outros agentes, o prejuízo já é menor. Mas eu diria o seguinte, você vai duas vezes por mês à praia. Você usar a Icaridina, não é... Eu não vejo como problema você fazer isso. Agora, você fala comigo, você vai usar a Icaridina, o spray, todos os dias, eu vou dizer, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora, essa criança vai ter problema. Entendeu? Você tem que usar o repelente na hora apropriada, no momento apropriado, de uma forma inteligente. Tá bom? Qual é a duração da validade da vacina? Pois é, aí tem uma história muito grande para contar. Porque, antigamente, você vacinava o que se chama dose padrão plena, e, dez anos depois, você fazia o reforço. Em 2014, a Organização Mundial de Saúde decretou que não precisava mais fazer o reforço, que você só precisava fazer uma dose padrão. Você estaria coberto para o resto da vida. Que também não é muita verdade, mas hoje eu discuto isso com você. Aí, em 2014, a Organização Mundial de Saúde declarou isso. o Brasil não aceitou essa recomendação. O Brasil levou de 2014, não estou falando que está certo ou está errado, estou dizendo que não aceitou. O Brasil só liberou isso em 2017. Então, a partir de 2017, o Brasil adotou essa conduta da Organização Mundial de Saúde, que você precisa só de uma dose. Se você já foi vacinado, é o suficiente. Em termos epidemiológicos, isso é verdadeiro. mas primeiro, a vacina não cobre 100%. Se eu vacinar 100 pessoas, três delas não vão, não vai surtir efeito, porque a eficácia da vacina é em torno de 97%, 98%. E tem mais, como diz que dura a vida toda. Tem gente que depois de um certo tempo, eu já vi casos assim, que você faz a titulação dos anticorpos contra o vírus da febre amarela e eles não existem mais. A pessoa tem 19 anos de vacinado, ele faz um exame de sangue, isso você pode fazer. Como é que você sabe se você vacinou há 20 anos atrás e que você está imunizado? Bom, você faz a titulação dos anticorpos, é uma sorologia que chama, é o método ELISA, no laboratório, você pede o método ELISA, eles fazem, eles vão detectar e quantificar o seu IGA e o seu IGM, desculpa, o seu IGG e o seu IGM, são as duas imunoglobulinas, e se elas estiverem dentro do nível, eles vão dizer que você está imunizado. Se elas não estiverem, estiverem abaixo, mesmo que na teoria uma dose seria suficiente, não foi nesse caso. Medicina, gente, não é matemática, não é 2 de 2, é 4, infelizmente, às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos. Então, isso acontece, às vezes, de uma pessoa vacinada pegar a febre amarela. Eu já sei de vários casos de pessoas vacinadas 20, 30 anos atrás que pegaram a febre amarela. Então, não é também 100%, nada é 100%. Vou fazer agora, doutor Lair, duas perguntas que estão relacionadas em uma só. Primeiro, saber se a vacina produzida no Brasil é uma vacina de excelente qualidade, de alta qualidade. E uma curiosidade, como a vacina da febre amarela foi desenvolvida no Brasil, e quando alguns cientistas desenvolvem uma vacina, normalmente ganham o prêmio Nobel. Por que nós não ganhamos, doutor Lair? Bom, a vacina brasileira é de muito boa qualidade. O Biomanguinhos, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, é um dos poucos centros no mundo que produz vacina de febre amarela. Não é só isso. O Brasil exporta vacina de febre amarela para mais de 50 países. Desde a época de Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz, inclusive, estudou, foi treinado no Instituto Pasteur, eu estava lendo uma história hoje, Dom Pedro II correspondia com Luiz Pasteur, as cartas de Dom Pedro II para Luiz Pasteur, de Luiz Pasteur para Dom Pedro II, o Dom Pedro II querendo que o Pasteur viesse ao Brasil estudar a febre amarela. E aí foi, o Oswaldo Cruz foi lá, ficou especialista, e o Rodrigues Alves, o presidente Rodrigues Alves, que perdeu uma filha com febre amarela, ele escreveu uma carta para o Instituto Pasteur dizendo para recomendar para ele um sanitarista de valor que eles contratariam e entrariam para o Brasil. e a resposta que o Instituto Pasteur deu foi que não tem ninguém melhor para você escolher do que o Oswaldo Gonçalves Cruz, que é o Oswaldo Cruz nesse trabalho. Então, esse trabalho começou, não é de hoje. Como eu disse, o Emílio Ribas participou disso, o Vital Brasil participou disso, o Adolfo Lutz participou disso. Então, um grupo de sanitaristas brasileiros renomados, conhecidos internacionalmente, fizeram. e o Instituto Biomanguinhos, lá a Frio Cruz, eles têm um centro tecnológico de vacina que é um dos melhores do mundo, comparado ao francês e etc. Acho que tem três ou quatro centros do mundo que produzem a vacina contra a febre amarela. Então, nesse aspecto, eu não vejo problema. Mas qual é a segunda parte da pergunta? Se nós criamos, né, desenvolvemos essa vacina, por que nós não ganhamos o prêmio Nobel? Bom, na realidade, a vacina, finalmente, apesar do Brasil ter tido esse trabalho todo e feito testes, quem, na realidade, desenvolveu a vacina contra a febre amarela foi Max Taylor. Max Taylor era um médico da África do Sul, também microbiologista, estudou medicina na Inglaterra, trabalhou no Hospital São Tomas, foi para os Estados Unidos, foi para Harvard, de Harvard, ele foi contratado pelo Instituto Rockefeller, foi para Nova York, em 1937, ele desenvolveu a vacina da febre amarela e, em 1951, ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Na realidade, na realidade, então, foi esse sul-africano, naturalizado americano, que desenvolveu a vacina, finalmente. e colocou ela no mercado. Então, o mérito foi para ele. O Brasil teve um papel, sim, nesse desenvolvimento. Queremos agradecer mais uma vez a audiência, já passamos das 21 horas, estamos aqui já na 25ª pergunta, muito obrigado pela audiência, já estamos chegando aqui na reta final do nosso programa, mas vamos continuar aqui. Essa sigla eu não conheço, doutor, aí, o que é DVA e como complicação da vacinação? DVA é doença viscerotrópica aguda. Você pode ter doença neurotrópica aguda também, que é uma reação, é uma, é como é uma febre amarela vacinal, que pode atacar o sistema nervoso central e periférico, ou pode atacar o fígado e os rins. quando ataca o fígado dos rins, o que acontece? O fígado sofre uma destruição parcial, mas sofre. Como todas as proteínas para fazer coagular o sangue são hepáticas, quando esse fígado está funcionando mal, ele diminui a produção dessas proteínas, então você começa a ter hemorragias, então por isso que na suspeita de febre amarela, você não pode usar aspirina, aliás, você não pode usar na dengue também, porque a dengue é borrágica, também é o mesmo problema. Por que você não pode ter cuidado com alguns anti-inflamatórios, que também tem uma ação anti-plaquetária, que também complica? Então quando o fígado está comprometido, ele passa a não produzir as proteínas necessárias para o processo de coagulação e uma das causas de morte é hemorragia. Por isso que quando o paciente está mal, ele tem que estar internado, porque um ou uma transfusão de sangue, por exemplo, pode salvá-lo. Uma diálise, uma hemodiálise pode salvá-lo, porque o rim parou de funcionar. Tratar com a hipercogabilidade dele pode ser uma salvação. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Um outro termo interessante, o que são arboviroses? Não é que vem de árvore, não. Arboviroses são doenças causadas por arbovírus. Arbovírus não quer dizer que vem de árvore, não. Se eu for lá na taxonomia, eu falei para vocês que esses vírus, o vetor deles são artrópodes. Você lembra lá da história da taxonomia que tem o reino, tem o filo, tem a classe, tem a ordem, tem a subordem, tem a família, tem o gênero e tem a espécie? Pois é, o maior filo animal que existe é o filo artrópode, que inclui todos os insetos e todos os aracnídeos. Então, isso aí é uma sigla. Arbo é uma sigla. O ar vem de artrópode, o bo vem de borne, mas não é borne no sentido de nascer, não. é b-o-r-n-e, que no sentido de carrear. Então, é quem transporta, é o artrópode que transporta, é um vírus transportado por um artrópode. Tem mais de 500 arbovírus estudados. Nós aqui estamos interessados no da dengue, no da zika, no da chikungunya e no da febre amarela. Os quatro são arbovírus. Então, uma doença causada por um arbovírus é uma arbovirose. Então, a febre amarela se classifica como uma arbovirose. A sua opinião, doutor Lair, qual deve ser a meta das autoridades sanitárias? A meta das autoridades sanitárias deve ser controlar a febre amarela silvestre e erradicar a febre amarela urbana. Você não tem jeito de erradicar a febre amarela silvestre. Ela existe e existirá para sempre nas florestas. A silvestre está lá. Você não consegue erradicar. Você controla ela. Como eu estava dizendo no começo dessa palestra, como o ser humano está adentrando para as florestas, a cidade não tem mais onde crescer, começa a construir condomínios de lúcio na natureza, no meio da floresta e os mosquitos não têm para onde ir, eles começam a interagir com a gente e nós adentramos no hábito deles. Então, nós temos que controlar a silvestre e temos que erradicar a urbana. O Brasil não tem febre amarela urbana desde 1942, onde ocorreu na cidade Sena Madureira, no Acre. E, antes disso, 1929, no Rio de Janeiro. E, antes disso, 1865, em Recife. Outras cidades têm também, por volta de 1900, em Santos, por exemplo, também teve uma crise de febre, como teve a fide da peste bubônica em Santos, teve também o surto da febre amarela urbana. No momento, põe-se na cabeça, nós não temos febre amarela urbana. Esse trabalho todo que está sendo feito, eu acho que com muito boa intenção, de tentar vacinar todo mundo para que a febre amarela silvestre não vire febre amarela urbana, porque a febre amarela silvestre é feita pelo Hemagogos e pelo Sabesto, e a febre amarela urbana é pelo AES Egipto, são vetores diferentes, e como você sabe que o AES Egipto causa as outras também, Ladenga, Chikungunya, Zika, na minha opinião, essa é a minha opinião, não é opinião médica, não, é opinião de raciocínio sistêmico, é de que quem tem que ser atacado é o vetor, como foi em todas as situações onde radicaram a febre amarela urbana no mundo, que começou 144 anos antes da vacina, e radicou sem vacina, e New Orleans radicou sem vacina, Recife radicou sem vacina, Rio de Janeiro radicou sem vacina, isso já urbana instalada, já urbana instalada, aqui nem se instalou urbana ainda, eu acho que essa perspectiva de vacinar todo mundo é muita imaginação para o meu gosto, porque primeiro que isso não vai ser conseguido, porque tem o cara, quem é que vai obrigar você a vacinar você não quer vacinar? Como é que você vai vacinar a população toda? Você não consegue, muita gente fala, eu não quero, eu não estou em área de risco, a vacina tem algumas consequências, de todas as vacinas que eu conheço, ela é uma das melhores, tá bom? Menos ruim, é uma das melhores, de todas que eu conheço. Hoje, nos Estados Unidos, você vai ficar abismado do que eu vou falar, um indivíduo que nasceu nos Estados Unidos até os 18 anos de idade, ele recebe 52 vacinações e 176 antígenos. Ele é vacinado 52 vezes e recebe 176 antígenos diferentes. Eu acho que depois de tudo isso, não tem o jeito de ser saudável o resto da vida. Você recebia uma vacina, já era demais, você imagina essa receber 52 injeções e tem injeção que é tripse, tem 23, mas é um total de 176 vacinas. Isso é um problema muito sério. É fácil colocar para vacinar, mas eu quero ver as consequências. A longo prazo, não é amanhã, não, é o que vai acontecer daqui 20 anos com essa pessoa. Ia ser um estudo muito complicado para ser feito. Eu sei que no Brasil tem infectologista que é a favor de vacinar todo mundo e tem muito infectologista aí que está muito bravo porque isso não é o caminho. Entendeu? Porque como nunca foi, é como se estivesse querendo reinventar a roda. Reinventar a roda. Ninguém nunca fez isso, é caro. Esse dinheiro que está sendo gasto em vacinar todo mundo, esse problema todo, se você pegasse esse dinheiro, essa inteligência e usasse em acabar com a ex-Egípica na cidade, gastaria menos e resolveria o problema. E foi resolvido até hoje em todo lugar. Por que não seria aqui que nem tem febre amarela urbana ainda? E ninguém sabe se vai ter. É uma pergunta que eu acho que vai atender à necessidade de várias pessoas. Uma pessoa foi vacinada há mais de 15 anos, como que ela pode confirmar se a sua imunidade ainda está presente contra a febre amarela? Porque atualmente ela toma óleo de alho, óleo de coco e já é real. isso ajuda a prevenir? Aumenta a imunidade? Ajudar, ajuda. Agora, eu não sei o quanto que ajuda. Claro que existem muitas substâncias naturais que são estimulantes do sistema imune. Você citou o alho, é um deles. Isso tem trabalho científico publicado. Eu não sei se é o suficiente. No caso dela, teoricamente, ela devia de estar imunizada. Porque já que uma dose plena e não fracionada, como nós temos hoje, porque o que aconteceu foi o seguinte, no sentido de atender a população toda, eu acho que o Instituto Biomanguinhos, o Biomanguinhos Fiocruz, eles produzem em torno de 50 milhões de vacinas por ano. 50, podendo chegar a 70 milhões. Mas eles também exportam. Eles exportam para mais de 50 países. então, eles não teriam capacidade a curto prazo de prover vacina para todo mundo. Então, há alguns anos já vem sendo estudado a vacina fracionada, que é o seguinte, ao invés de você dar a dose plena, a dose padrão, a dose integral, você pega essa dose e divide em 5. Você dá um quinto dessa dose. Ao invés de dar 0,5 ml, você dá 0,1 ml. e o Brasil vem fazendo estudo sobre isso e mostrou que 8 anos, um grupo específico de pessoas, que 8 anos depois de receber a dose fracionada, ainda existe imunidade contra a febre amarela. Isso foi comprovado na clínica em 2016, na República Democrática do Congo. deixa eu falar um pouquinho de geografia aqui. Não é República do Congo não, tá? República do Congo é outro país. Existe República do Congo e República Democrática do Congo. Não é a mesma coisa. Então, o estudo não foi feito na República do Congo. O estudo foi feito na República Democrática do Congo e foi feito em Angola com resultados aparentemente positivos, pelo menos essa descrição. Então, comprovando que os brasileiros já vinham estudando essa fracionada. Quem sabe um dia essa fracionada vai virar padrão. Seria muito interessante, porque se você pode fazer com o quinto da dose o que você faria com a dose inteira, acredito eu, acredito eu, que os efeitos colaterais da vacina vão diminuir, porque tudo é uma questão de carga. Ora, se eu vou tomar cinco vezes menos, a minha carga no meu sistema vai ser cinco vezes menor. Então, é uma questão não só qualitativa, mas quantitativa. Aí, no caso, é quantitativo, não tem um jeito de ser diferente. Então, o raciocínio leva a isso, que uma fracionada. Agora, como até agora só tem oito anos, a tendência é o seguinte, se ano que vem é nove anos, continua, dez, continua, quem sabe vai continuar. Só que isso acontece no Brasil, acontece na República Democrática do Congo, acontece em Angola, só que a Organização Mundial de Saúde não aceitou isso. Então, o que acontece? Quando você vai viajar para uma região que tem febre amarela, aquele país que tem a febre amarela exige que você é vacinado. Aí, você tem que vacinar com a dose padrão. E você leva isso lá na Anvisa, lá no aeroporto, e você recebe o chamado CI, Certificado Internacional de Vacina ou Proflexia, CIVP. O CIVP é um certificado que você recebe que você está vacinado. Aí, tem gente que não sabe disso, está correndo lá para vacinar porque vai viajar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não exigem vacina de ninguém, porque lá não tem a Aedes aegypti, eles já acabaram com ele. Porque, você lembra? você pode estar doente, tem que ter vetor. Eles acabaram com o vetor, erradicaram o vetor. Então, eles não estão preocupados se você está com febre amarela. Agora, se você viaja para o Egito, o Egito só deixa você entrar lá se você estiver com o certificado de vacina. Porque vai que você vai lá e pega febre amarela e processa o governo que você pegou febre amarela lá. Ele não quer problema. Agora, estava acontecendo um erro aí, eu não vou citar, mas tem a Aerolinhas que diz assim, brasileiro agora para viajar tem que ter certificado internacional de vacina ou profilaxia. Isso não é verdade. O país é que exige onde eu vou. Se o país estiver, você entenderam a diferença? Mas, infelizmente, o erro já está disseminado aí e já tem a Aerolinha exigindo que para você viajar para os Estados Unidos agora você precisa. Então, você vê que a Aerolinha que você está indo, porque se for uma Aerolinha só por enquanto está fazendo isso, que não deveria, mas se não fosse, você não precisa se preocupar com nada. Se o país, os Estados Unidos não exigem, mesmo que o Brasil esteja cheio de febre amarela, eles não estão nem aí, porque lá não tem mosquito, não vai passar de ninguém. Você não vai conseguir contaminar ninguém, mesmo que você esteja doente, porque é uma doença não contagiosa. dá tempo ainda para mais uma pergunta, doutor Laís? Vamos lá. Estamos vivendo aqui uma época de muita chuva. Mais chuva, doutor Laís, significa mais mosquito ou menos mosquito da febre amarela? O índice pluviométrico, que é a quantidade de milímetros que chove, é diretamente proporcional, e a temperatura, a proliferação do mosquito. Por isso que ela é uma doença sazonal. Ela vai de dezembro ao final de abril, nesse período que é o período de chuva e o período de calor, é quando ela se manifesta. Entendeu? Então, é assim, quando tem mais chuva, tem mais proliferação do mosquito. Bom, na sua opinião, o que deve ser feito para exterminar de uma vez por todas a febre amarela silvestre no Brasil? Não existe jeito de exterminar a febre amarela silvestre. Uma vez instalada é para sempre, porque você teria que matar todos os mosquitos das copas das árvores. Não precisa do macaco. Eu expliquei. A fêmea é a única que chupa sangue. É a única que tem um aparelho bucal parecendo uma agulha de seringa para chupar sangue. Porque ela precisa do sangue. Ela é hematófaga. Hematófaga. Ela se alimenta de sangue. E ela é primatófaga. Ela gosta de primatas. Não humanos e humanos. Mas, de preferência, não humanos. Então, ela por si sozinha. Ela faz a filha já nascer com o processo. Existe um trabalho na USP, que eu li há uns tempos atrás, onde eles fizeram um mosquito transgênico, onde o mosquito, quando copula, só tem filho macho. Não tem filho fêmea. Então, eu não sei o quanto isso pode alterar a ecologia, não sou especialista nisso, mas a ideia é interessante. é você criar esses espíritos transgênicos, que só faz filho macho, e aí, como é a fêmea que bota, como é a fêmea que chupa sangue, acabou o problema. De repente, você ia acabar com o saedes, porque só ia nascer macho, não ia nascer fêmea, não teria jeito de reproduzir. Ia morrer, nem acabava. Eu sei que já tem pesquisa disso, em que momento que está, eu não sei, mas essa possibilidade existe aí, e foi desenvolvida aqui na USP, aqui em São Paulo. Entendeu? Bom, já que estamos passando uma série de informações, na sua opinião, qual é a melhor fonte para se obter informação sobre a febre amarela no Brasil? Você tem que procurar as autoridades sanitárias, você tem que entrar no site do Ministério da Saúde, você tem que entrar no site da Prefeitura de São Paulo, acho que chama Covisa. Essa é a informação que você tem que pegar, não é essa informação de fake news que sai aí na internet, hoje, o que mais na internet é fake news, é a pessoa que não tem conhecimento de nada e começa a falar bobagem, e você tem isso como verdadeiro, você toma cuidado com isso, porque essas notícias te apavoram à toa, você vai no site dos órgãos competentes, as autoridades sanitárias no Brasil funcionam muito bem, entendeu? O site do Ministério da Saúde é muito bom, dá toda a informação lá, você quer saber lá qual, moro no município tal, tem área de risco ou não é, você olha na lista lá, não está aqui, não é área de risco, está aqui, é área de risco, está à disposição de você, não tem que perguntar para ninguém, é só entrar no site do Ministério da Saúde, entrar no Sano na Covisa, entendeu? A próxima pergunta, doutor Lair, a febre amarela na fase tóxica pode se confundir com leptospirose? Pode se confundir com leptospirose, leptospirose não é uma doença causada por vírus, leptospirose é uma doença causada por bactéria, é a leptospira interroganis, que vem da urina de animais, principalmente o rato, são roedores, roedores que não faz mal para eles não, eles carreiam a leptospira bactéria, leptospira interroganis, mas eles não ficam doentes, mas eles urinam, então, por exemplo, água de enchente, então tem enchente, você entra na água de enchente, o risco que você tem é de pegar a leptospirose, a diferença é brutal, porque a leptospirose ela é causada por bactéria, ela é tratada com antibiótico, a febre amarela é vírus, não se deve usar antibiótico, antibiótico é alimento para vírus, eu sei que eu estou chocando muita gente com isso aí, mas essa é a informação que está saindo do MIT, recentemente, pelo contrário, o uso do antibiótico até estimula o vírus, agora a leptospirose não, ela é uma infecção bacteriana, e para você matar o leptospira, e ela tem uma incidência muito maior do que a febre amarela, teve num ano, no ano de 2016, teve, enquanto teve 907 casos de febre amarela no Brasil, teve 33 mil casos de leptospirose, ela tem, ela confunde a daiterícia, ela dá a lesão hepato renal, ela tem uma letalidade parecida com a febre amarela, por que você não está na televisão, hein? Sabe por que ela não está na televisão? Você quer saber? Porque não tem vacina, tem, mas não tem disponível no Brasil, como não tem vacina, não tem nada para fazer, não dá discussão, mas ela é 36 vezes mais comum do que a febre amarela no Brasil, 33 vezes, 3.300%. Você quer ver outra coisa impressionante? No ano de 2016, morreram 43 mil pessoas de acidente de trânsito, 43 mil pessoas morreram de acidente de trânsito no Brasil em 2016. 314 brasileiros morreram de febre amarela no Brasil em 2016. 314, 43 mil, 144 vezes mais. Desculpa, 111 vezes mais. 111 vezes mais. Engraçado, né? você não está preocupado, né? 111 vezes mais. 43 mil mortes contra 314. É bom você escutar esses números para você começar a ter uma relatividade no seu pensamento. Se leptospirose é 36 vezes, 3.600 vezes, 36 vezes, 3.600 vezes, mais por cento, mais frequente do que febre amarela e ninguém fala nada. E as 43 mil mortes contra 314? Isso coloca você numa perspectiva. Então, o que acontece? A mídia está aí para ajudar e ajuda muito. Mas, como a mídia, quanto mais você conversa, mais o assunto aumenta. Então, começa a ter, a criar um pavor na população. Se você não mora em área de risco, você não está preocupado com nada, pô. O mosquito não vai sair lá na mata e vir na sua casa, ele não tem autonomia de voo para isso. O tanque de gasolina dele não dá para isso. Você entendeu? Estamos aprendendo aqui com o doutor Lair Ribeiro, estamos realmente pensando de forma diferente e é esse o nosso objetivo. E você que tem alguma dúvida, procure o seu médico da sua confiança para você esclarecer toda e qualquer dúvida relacionada à sua saúde. O profissional competente é o médico. Doutor Lair, nós vamos aqui para as duas últimas perguntas, já são 21 horas e 30 minutos, pode ser? Pode ser, o que é episortia? É assim que fala? Episortia é toda doença causada, toda epidemia causada em animais. Quando você encontra um macaco morto numa floresta e ele foi por febre amarela, você vai ver que logo, logo vai acontecer isso, você vai ver outro, você vai ver outro. É igual quando você chega numa praça e tem um pombo, você nunca viu um pombo ficar sozinho. De repente, está chegando mais pombo, mais pombo, mais pombo. Você viu um pombo, vai chegar mais pombo. Você viu um macaco morto numa floresta, eu te garanto, você vai ver mais. É só ficar esperando, porque está acontecendo uma episortia, ou seja, os animais não humanos estão contaminados, no caso, o macaco. A última pergunta, em que consiste o teste de PCR, reação de polimerase em cadeia? Esse é um teste genético que você faz para fazer a tipagem e a carga viral do vírus, qualquer vírus. No caso do vírus da febre amarela, é um vírus RNA, consequentemente, fita simples. Então você faz o chamado PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. E aí você determina se aquele é realmente o vírus da febre amarela. Você identifica ele, você faz a tipagem dele. E não só você faz a tipagem, como você faz determinar qual é a carga viral que você recebeu. Isso é feito nos primeiros dias da picada. Os primeiros cinco dias da picada, se você quiser fazer um diagnóstico, você tem que usar o PCR. Depois de cinco dias, já não tem viremia mais, aí você tem que esperar mais dois, três dias, aí vai fazer a sorologia. Você vai fazer a titulação dos anticorpos IgG, IgM, contra o vírus da febre amarela no sangue. Meus amigos aí de todo o Brasil e de vários países que estamos assistindo. Nós agradecemos a sua audiência, queremos agradecer aos grupos que estão conosco aqui. A audiência foi com toda certeza, acho que batemos o nosso recorte aqui, o tema foi bastante esperado por toda a comunidade aí que segue o doutor IgB, um assunto também que desperta o interesse da mídia. Queremos agradecer mais uma vez aí o Mário, o Ricardo Grum, o Júnior, o Otávio, a Fernanda da Jorrivi, o Moisés, o João, o Éden, a Jéssica, a Carol, a Priscila, todos eles fazem parte do grupo aí que está nos ajudando a transmitir em cadeia essas informações. Estamos ao vivo tanto pelo YouTube como pelo Facebook. O Lázaro, a Bruna, o Maurício e o senhor Luiz Sartorelli, mais uma vez o meu muito obrigado em nome da Academia Lair Ribeiro. Doutor Laíra, suas considerações finais e lembrando que logo depois do Carnaval nós teremos um novo Hangout com o doutor Lair Ribeiro. Fique atento aí nas redes sociais, vamos divulgar isso com sempre a presteza que nós fazemos, mas logo depois do Carnaval. As suas considerações, doutor Lair? Tá bom, eu gostaria de tirar o meu chapéu de médico e colocar o meu chapéu de pensador sistêmico. Eu acho que é muito importante você fazer a sua decisão própria. Nós médicos aprendemos seis anos a ser muito reducionistas. Nosso pensamento ele é muito reducionista para chegar no diagnóstico e num tratamento. Nós queremos um protocolo, me dá um protocolo, me dá um protocolo. Essa situação epidemiológica da febre amarela exige um outro tipo de pensamento. Então, eu gostaria de fazer a distinção entre a palavra eficiência e a palavra eficácia. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Não adianta eu fazer bem feito aquilo que não precisa ser feito. Então, eu posso fazer uma vacinação em massa muito boa. Mas será que precisa? Será que era esse? Isso é que estou questionando. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou aqui como livre pensador questionando essa abordagem. Eu acho que você também tem o direito de pensar e falar sim ou não, concordar, discordar. Mas será que toda essa tentativa de vacinar a população no final, no frigir do Zol vai resolver alguma coisa? Por que a gente não pega esse esforço todo e canaliza ele para o vetor como aconteceu no mundo? 700 mil 793 na Vila Delphi, 1685 no Recife, 1929 no Rio de Janeiro. Tudo sem vacina, por que que agora nós nem temos, nem temos a febre amarela urbana, nem temos, só temos a Silvestre. e temos que fazer uma vacinação em massa? Eu não consigo entender isso. Eu acho que se você está numa área de risco, você tem que levar em consideração os prós e os contras e você tem que decidir se você vai fazer a vacinação ou não. Porque a vacina brasileira é uma vacina de boa qualidade, mas é uma vacina. Ela tem os seus efeitos colaterais, como toda vacina tem. Então, se você se sente saudável o suficiente, você vai lá e toma. Agora, se você não mora, não trabalha, não circula e não vai viajar para a área de risco silvestre, eu te garanto que o mosquito não vem te visitar na sua casa. Tá bom? Então, você tem que levar em consideração se vale a pena. Essa decisão é sua, é uma decisão muito importante, porque isso compromete você e toda a sua família o que você vai fazer com o seu lar, com os seus filhos, com os seus netos, o que for. Você tem que levar isso em consideração. Nós procuramos nessa conversa aqui te dar informações as mais variadas possíveis. Você viu que aqui eu fui completo, eu discuti sobre o mosquito, eu discuti sobre a vacinação, eu discuti contra a contraindicação, eu discuti sobre a doença, sobre a epidemiologia, sobre a erradicação. Nós fizemos um trabalho completo. Eu acho que você deveria assistir isso de novo, já que você vai subir para o YouTube, você assistir isso de novo e pensar para você mesmo qual a decisão que eu vou tomar. Tá bom? Seja qual for que seja melhor para você. Tá bom? Até a próxima. Queremos agradecer essa grande audiência mais uma vez por nosso muito obrigado e vamos seguir o conselho do doutor Arrivello que é muito interessante mesmo. Compartilhe esse vídeo, assista novamente, inclusive passem para seus amigos, inclusive para familiares, assista em família e você tome a sua melhor decisão e se você tiver dúvida, procure o seu médico de sua confiança. Muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo regal. Um abraço. Um abraço. e um abraço. Um abraço. Um abraço. e um abraço.